Augusto Fonseca, Alfredo Gomes Neto e Joabson Nogueira de Carvalho são professores dos cursos de eletrônica e tecnologia ambiental do Centro Federal de Educação Tecnológica, antiga Escola Técnica Federal da Paraíba. Há um ano eles vinham desenvolvendo o projeto de construção da unidade de tratamento de resíduo hospitalar por micro-ondas. E só agora, com o apoio da Unimed, o projeto será viabilizado. A cooperativa médica bancou todos os custos e será dona do primeiro a esterilizar o lixo. Vai desidratar todo o lixo e nessa desidratação você tem uma redução sensível do volume. E o lixo sai um lixo esterilizado, ou seja, ele sai da classificação de lixo hospitalar para uma classificação de lixo doméstico. Uma equipe de profissionais da UFPB e da Unimed participou da realização dos testes. Nós utilizamos um swab inoculado com algumas serpas que são recomendadas internacionalmente para verificação dos processos de desinfecção. Ao final do processo, essas serpas são analisadas, os swabs são analisados e verificada a presença de crescimento ou não das bactérias. Como não houve crescimento das bactérias, nós certificamos que o processo realmente é seguro. O tratamento de resíduo hospitalar por micro-ondas é diferente do processo de incineração. No processo de micro-ondas, nós vamos trabalhar com a molécula de água somente. Ou seja, a água, ela entra em frequência vibracional de acordo com a frequência de micro-ondas e com isto ela atinge o seu ponto de ebulição e passa para a fase de vapor. Então, só trabalha com a molécula de água, não trabalha com outras substâncias. O gás gerado no processo por micro-ondas é somente o vapor de água. Não existe a liberação de nenhuma outra substância tóxica para o meio ambiente. A unidade de tratamento de lixo hospitalar por micro-ondas deve estar pronta no mês de dezembro. O forno terá um metro cúbico e capacidade para tratar até 250 quilos de lixo hospitalar por dia. O tratamento também reduz o volume e o lixo hospitalar tratado poderá ter o mesmo destino do lixo domiciliar.